A primeira vez que a gente veio pra tocar em São Paulo foi com a Presidão da Mentir. Na nossa cabeça era tipo, não, a gente tem que ir pra São Paulo, lançar o disco lá e tal. E realmente a gente foi, mas... Primeiro show da banda aqui, né? Não foi... Sim, não foi... Aquele sucesso todo, mas a gente fincou os pés e... Como o Gabriel falou, já foi atrás, já censurou de imprensa, foi bater na porta da MTV pra lançar o clipe. Mas a gente chegou bem, né? Chegou. Chegou fincando os pés na Augusta. Tinha um muito tempo. E nesse dia que a gente tocou, eu lembro que o festival era Selvagens, Johnny Hooker, Vivendo do Ócio, Maglory, Vanguard, todo mundo começando, sabe? Nossa, e hoje é assim, né? Inclusive, um dia depois desse show, tu lembra que eu fui eu e tu, o Johnny Hooker e o Guilherme, que era o guitarra dele, assistir um programa da MTV, do Crioulo. Ah, foi mesmo. Na Brasa, se você não tá no YouTube, tem lá, gente. Ah, na Brasa, eu fui, eu fui na Brasa também. Nós quatro assim, atrás, assistindo. É porque era próximo, né? O público era próximo do artista. Então foi tudo muito assim, caralho, a gente quer isso aqui, a gente quer se mudar pra São Paulo e a gente tem que se mudar. E ainda tinha essa dúvida, assim, como é que vai ser a gente, porra, chegar lá em São Paulo e várias bandas e não sei o que, como é que a galera vai reagir com o Selvagens, né? Mas foi muito legal, assim, a recepção foi muito mais do que a gente esperava, essas conquistas e tal. E eu acho que o fato da gente cantar com o nosso sotaque, tudo isso tornou a gente, foi um diferencial, assim, no meio das outras bandas, assim, de certa forma. É incrível. Ficou uma coisa, sei lá, exótica, talvez, pro resto do Brasil, assim. A gente assinou depois, não foi? Total. A gente dormiu um mês mudando de lugar toda semana, assim. A gente tem que agradecer vários amigos paulistas aí por ter obrigado a gente. Amigos paulistas, tudo agradecido aqui, ó. A gente ficou na Baixa Augusta, na Perdizes. Além da Baixa Augusta, Leão de Dendô também. Bela Vista. Bela Vista. A Casa do Tel é onde? Vila Mariana, não é? É a Praça da Árvore, Leão. Praça da Árvore. Planalto Paulista. Tudo, amigos que a gente ia conhecendo quando a gente foi gravar o segundo disco, né, no estúdio. Amigo do Davi, que era o produtor. O segundo disco foi uma experiência completamente diferente, porque a gente já tinha vindo algumas vezes pra São Paulo, mas era sempre com a passagem de volta, pra passar 10 dias, assim, no máximo. Tanto que a gente veio, eu lembro, pra gravar o segundo disco, pelo menos na minha cabeça a gente ia passar no máximo um mês. Era 20 dias. E era uma coisa assim, um mês é tempo demais, mano. Porque quando a gente gravou a Pederno Amity, foram 5 dias. É, é atípico, né, 5 dias é muito rápido. Então, mas no final a gente chegou passando 2 meses. Um pouquinho mais do que esperar. O segundo disco foi, tipo, chutando o balde pra poder largar tudo e se mudar pra São Paulo e, sei lá, só viver de música mesmo. As músicas de segunda, vocês já tocavam ao vivo? Não, assim, a gente fez uma turnê com o Nada Surf, foi muito legal, a gente tocou em Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba. E nessa turnê a gente começou a tocar ao vivo pra testar e tal. Sim. Foi massa, mas assim, a gente já meio que já foi pra gravar, assim.